Olá meus dinossauros geneticamente modificados, bem-vindos de volta ao Jurassic Park Species, e hoje eu vou falar de um dinossauro recentíssimo na franquia, o Baryonyx, e que também é um dos meus dinossauros favoritos, e também muitas pessoas querem ver esse dinossauro nessa série, então está na hora dele ser apresentado aqui, bom chega de falar, vamos começar o vídeo. O Baryonyx Uma espécie de dinossauro carnívoro e semi-bípede que viveu durante o período Cretáceo. Media cerca de 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava em torno de 1,5 toneladas. O Baryonyx era um parente próximo do espinossauro, sendo que os dois muitas vezes são confundidos, por terem os focinhos parecidos e pelo Baryonyx parecer ter uma crista quase uma similar a do espinossauro. O Baryonyx viveu na Europa e foi descoberto na Inglaterra em 1983 por William Walker, era carnívoro e provavelmente se alimentava de peixes, já que foram encontradas escamas e ossos de peixes fossilizados em seu estômago. Apesar de ser considerado um terópode, ele possuía várias características em comuns à subordem que pertence, tais como os dentes similares aos dos atuais crocodilos e jacarés, bem como uma garra de cerca de 30 centímetros em cada mão, daí o nome Baryonyx, que significa literalmente garra pesada. O Baryonyx ou Clave é o primeiro representante do grupo dos espinossaurídeos criados pela Ingem. Eles também estão na lista da Ingem. Tendo cinco territórios, a quantidade de espécies é desconhecida, e durante a evacuação da Ilha Sorna, é bem possível que alguns Baryonyx foram capturados e levados à Ilha Nublar. Sendo o primo menor do Spino, Clave compartilha muitas características com seu parente gigante. Como o Spino possui um longo focinho, semelhante ao do crocodilo, braços longos e munidos de garras ameaçadoras. Também demonstra grande habilidade na natação e no mergulho, mas difere muito no aspecto comportamental. Clave é muito mais tranquilo e essencialmente psívoro. Passa boa parte do tempo à beira do rio, apanhando peixes com seu focinho apropriado e suas garras, mas como os Baryonyx normais, esses Baryonyx criados pela Ingem, não possuem a famosa garra que deu seu atelido de garra terrível. No site do Jurassic World, é falado que os Baryonyx eram vistos numa atração chamado, Cruzeiro Cretáceo. Essa atração leva os visitantes a um passeio de caiaque no rio principal da Ilha Mublar. Mesmo podendo ser vistos agrupados pescando, os Baryonyx não costumam se relacionar muito com outros de sua espécie. Quando se encontram raramente, se aproximam uns dos outros. A única interação que tem é no período de acasalamento. Machos e fêmeas se juntam e um realizam um ritual complexo de dança e de emissão de roncos baixos. Machos e fêmeas são fisicamente idênticos. A única maneira de identificá-los é pela diferença de tamanho e pela coloração azulada que os machos desenvolvem nos seus olhos. Não se sabe muito sobre o desenvolvimento das crias. O único fato concreto é que os pequenos filhotes ficam pouco tempo com os pais. Com apenas um mês de vida, são enxotados pela mãe e passam a viver nas profundezas da selva até que se tornem grandes o suficiente para defenderem-se dos animais maiores. Nesse período eles vão até os pequenos regatos à procura de sapos e de pequenos peixes para se alimentarem. Os Baryonyx oferecem muitos perigos aos seres humanos. Em épocas passadas pesquisadores da Ingen não podiam se aproximar dos animais sem incomodá-los. O único acidente registrado foi a morte de um operário. Muito bêbado, ele desafiou os colegas, dizendo ser capaz de tocar um clavo no focinho sem que este o atacasse. Para sua surpresa, o Baryonyx golpeou com as garras, decapitando-o em seguida. Depois disso ninguém mais ousou chegar perto de um desses animais. Vamos ouvir o som emitido pelo animal. Começando com o mais óbvio DNA de sapos. Demia de lagartos monitores pode explicar a sua coloração negra. Demia de chimpanzas que dão um pulso pro nado, assim como a capacidade de rugir. Bom pesquisas recentes mostram que o Baryonyx não rugiu. Demia de filhotes de urso. Isso explicaria porque as suas garras eram um pouco menores do que a sua versão realista. E por último Demia de crocodilos, foram o resultado de sua aparência assustadora. E também por possuírem escamas em suas costas. Como os atuais crocodilos, jacarés, gaviais e outros. Para finalizar a primeira versão do Baryonyx clonado pela Ingen, tinha muito a ver com os Baryonyx verdadeiros. Além do Baryonyx verdadeiro, eles possuem uma mancha azulada na face bem mais notada. As garras terríveis estão mais visíveis. E também eles possuem protropenas. Mas não há relatos que eles possuíam protropenas na vida real. Durante os eventos de Jurassic World Fallen Kingdom, vimos finalmente o Baryonyx. Ele apareceu pela primeira vez no centro de controle que fica bem perto do vulcão e bem longe do parque. Claire e Flanking abriram um túnel que leva até o parque. Mas começa a cair lava lá dentro e junto com os protagonistas. E depois de alguns segundos, é visto o Baryonyx tentando devorar os personagens. Mas acaba sendo atingido por lava. Claire e Flanking conseguem escapar do Baryonyx através de um túnel. Mas o Baryonyx não conseguiu sair. E acabou morrendo por causa da lava. Mais tarde vimos um Baryonyx sendo levado para um navio de carga em um helicóptero. E também na cena das compras de dinossauros na mansão Lockwood. Vimos que um Baryonyx foi vendido e também o seu comprador o pós em um avião. E levou a outro lugar possivelmente para outro continente. Mas não fiquem chateados. Quando Maize libertou os dinossauros é visto um e possivelmente mais de um Baryonyx. Então essas espécies foram resgatadas e ainda continuam vivas. Se alimentando e reproduzindo. E nunca mais serão extintos.